Fala galera, vamos gravar um vídeo aqui rapidinho, só colocando equipamento de filmagem Pronto, o que é que estamos usando? Deixa eu ver se dá pra ver aí, dá pra ver aí? Pronto Estamos usando um celular acoplado numa faixa de cabeça pra GoPro Com suporte específico pra celular também Vamos estar mostrando a vocês depois em outro vídeo Então, a GoPro é boa, muito boa, uma das melhores câmeras do mercado Pra esportes, pra, enfim, tantas coisas Porém, a GoPro não tem iluminação própria dela Ou seja, com esse suporte e um simples celular A gente consegue fazer alguns vídeos até mais interessantes Afinal, aqui tá com pouca luz, tô dentro da garagem Com pouca luz e... A gente vai estar conseguindo mostrar pra vocês aí Ilumina tudo certinho E até que tá suja Muita chuva aqui na Bahia Então, a gente já trocou do lado direito Colocou de LED lá direito A gente vai mostrar pra vocês agora Bom, aqui, o lado esquerdo aqui Ainda tá com a lâmpada original Como a gente usa essa película vermelha No... Na lanterna Ele dá esse tom avermelhado na lâmpada de ré Avermelhado Já cá Já instalado o LED Ele dá um tom mais branco Ou seja, o que interessa, né? Afinal, a lâmpada de ré é branca E não vermelha Então, ela ficou bem mais forte A gente vai estar demonstrando aqui A lâmpada de LED seria essa aqui Essa lâmpada aqui Passando a lâmpada aqui Pra ré A gente vai estar te desligando Deixa eu desligar aqui rapidinho Pra gente poder tirar ali Aqui são Se abrir na mala Você já vai ver aqui Esses pinos aqui Que eu já afoguei, na verdade Se folga de mão mesmo Se folgar Guarda aqui Tem um outro pino ali Esse daqui Afogar também Afogar Não se preocupe Que a lanterna não vai cair assim Que ainda tem uma outra trava Pronto Aqui A lanterna aqui já tá Praticamente solta Só é você puxar Ela Afinal, ela tem uma travinha aqui Essa trava daqui Não encaixa bem Nessa Aresta aqui Tá sujinha Mas depois a gente vai lavar E tem uma Um soquetezinho aqui De encaixe Que é esse daqui Você vai apertar De um lado do outro Aperta de um lado De um outro Puxa pra cima Ele sai fácil Aqui A gente só vai precisar Puxar essa trava aqui Mandar pra cima Puxa essa de cá Manda pra cima Puxa essa de cá Manda pra cima E puxa essa de cá E manda pra cima Pronto Já soltou Aqui a lâmpada Dois polos De freio Que ela fica acesa Um polo Quando você aperta o freio Ela acende O outro polo Aqui Seria a lâmpada De Se fosse Estacionamento Traseiro Lâmpada Pingo Estacionamento Traseiro Aqui Lâmpada De alerta Esquerda Direita E cá A lâmpada De ré Que está Quente A gente vai tirar ela Só é você Pressionar pra baixo Girar pra esquerda Puxar Ela tem essas duas Esses dois pontinhos aqui Seria pra encaixar aqui Empurra pra baixo Gira Já sai Colocar aqui Colocar de LED Mesma coisa Empurra pra baixo Gira Já travou Tá travada Deixa eu montar aqui de novo Lembrar sempre da posição correta Pra não estragar a lâmpada Nenhuma Aqui Pronto Fechou aqui Só empurrar pra baixo Travou aqui Travou aqui Travou aqui Travou aqui Verifica se travou o último Só empurra mais um pouquinho Travou Tudo travado Na hora de encaixar a lanterna Mesma coisa Vem aqui Olha a posição Olha a posição Se encaixa logo o soquete Né Esquecer Não pode esquecer Olha lá o soquete Só entra de uma forma Ele tem essas Duas ranhuras aqui Você vai entrar nessa Parte aqui Só vai entrar de uma forma Então não tem erro Encaixou Escutou o clique Já foi Aqui A gente tem encaixado ali Posiciona aqui Corretinho Dá um empurrãozinho Travou aqui Aqui tá as presigas As roscas Digamos assim Encaixar de novo Aí virar até o final Cachado de cá Também Que fica mais aqui Atrás Girar Girou 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 Apertou aqui Apertou cá Apertar Apertar bem Não é exagerado É apertar bem Tô aqui Funcionado de novo Deixa eu ligar E ver como é que ficou Pronto Olha lá Branquinho Tudo branquinho Aqui E cá Igualzinho E bem mais sorte Diferença Total Chamar Certinho Perfeito É melhor assim Então É isso aí galera Quem tiver interesse Nessas lâmpadas É só entrar em contato A gente consegue pra vocês Envia pra todo o Brasil E é isso aí Qualquer dúvida Só mandar e-mail Compartilhar Comentar Qualquer coisa É isso aí galera Valeu